Está bom, levante e comece a correr, vá. O próximo vai ter que ser mais ligeiro, senão vai começar a atirar mais baixo. Desculpe o incomodar, mas estamos com dificuldade de convencer o velho McCregor. Ele continua recusando. Eu fiz uma boa oferta, mas ele nem sabia. Precisava vir me aborrecer agora? Você é incapaz de resolver isso sozinho? Faça como quiser. Tenho certeza que vocês vão conseguir dar uma abolição ao velho. Se pelo menos McCregor estivesse sozinho, mas o diabo do Johnny King está... Você e Herman, estou com medo do Johnny King. Belo irmão você é. Vocês dois têm miolas de melancia madura. Vamos! George Hilton. Ei, mais um para o inferno. Mais um para o inferno. Mais um para o inferno. Um para o inferno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pastor, os mortos estão lá fora Porém, os orgulhosos e perversos serão julgados por suas iniquidades e atirados nas profundezas Porque o Senhor é o refúgio dos oprimidos e o abrigo dos pobres Aqueles que nele crerem não sofrerão nem perecerão nas mãos de seus inimigos Qual será eliminado da face da terra e o opressor morrerá O Senhor é poderoso Amém Mas, Pastor McGregor... Não tenha medo, minha filha Ei, Pastor McGregor Estou admirado de você Está jeito de um homem de Deus receber os irmãos cristãos? Saiam das minhas terras Pode guardar seu rifle, Steve Eu vim aqui com meus irmãos para termos uma prosa Toda a terra que cerca o seu rancho está agora em nossas mãos E você poderia muito bem vender para nós Seja sensato, Pastor Eu sei o que vocês fizeram com os outros para venderem a vocês Mas eu sou diferente Não estou com medo Agora deem-o fora daqui Vocês sabem o que Santo Lima não é o único vira-lata chamado Ward E agora, meninos, comecem a rezar O que você disse? Quero que vocês ajoelhem todos os quatro De pressa Vai me pagar por isso Isso não vai ficar assim Agora vai pedir desculpas a ele O Pastor McGregor não guarda rancor Ele vai perdoar por vocês serem tão burros E vão contar tudo para o Mano Ernie Caiam fora deste rancho Vocês têm que andar um bocado É bom começar já Vamos, corram Corram Vai ter que tomar cuidado agora, Johnny Eles vão querer se vingar de você Talvez Traga meu paletão, por favor Escuta, Steven Por que não vende logo? Para que lutar? O homem tem que viver em um lugar onde possa criar raízes A terra é uma dátiva de Deus Eu acho que raízes prendem a gente O homem de verdade precisa de liberdade para andar O mundo é grande Eu prometi a seu pai que ia te deixar este rancho E agora você não quer Está logo, Pastor Venda Você é uma peste É? Para onde vai agora? Para onde? Para andar Outra garota Outra daquelas mulheres pintadas de barra Essas mulheres não prestam São umas vadias Que falam E falou que perdoava a gente Pela nossa burrice Ele tem mais paciência do que eu É preciso miolo Para lidar com alguém como ele Todo homem tem um ponto fraco E é aí Que você ataca As mulheres dos outros são a fraqueza de Johnny Não há um homem na cidade Que não gostaria de se livrar dele Para defender o bom nome de sua mulher Para evitar de ficar com cara de idiota Por exemplo, o que vocês acham do delegado? Sua última namorada É muito simpática E amável com Johnny King Que não gostaria de se livrar dele Para evitar de ficar com cara de Ás Poder Por exemplo, o que vocês acham do delegado? Se livrar, para evitar Que você acham do delegado Para evitar de ficar com cara de ás Ah, Ward, você é muito impertinente, não acha? Vire para lá e seja um bom menino, não é? Seu namorado está bem cedo, como ele. Sabe o que ele merece, delegado? Se ela fosse minha mulher, eu quebrava a cara de Johnny King. Acabava com ele como uma cobra. A metade dos homens da cidade teria matado ele há muito tempo, se não tivesse medo dele. Só que eu represento a lei. Eu deveria dar uma boa lição a ele e nada mais. Tomara que você seja bom, Luz. Tomara que sim. Vocês vão guardar a porta e o resto vem comigo. Não olhe agora, mas veja quem está subindo a escala. Desta vez, o Johnny está em uma encrenca de verdade. Pessoal, para fora, para baixo, todo mundo, para baixo, todas, vamos logo. Ah, Ray, sai da minha frente. Então. Cadê aquele coiote? Onde você escondeu Johnny? Você está vendo que não tem ninguém aqui. Onde você escondeu Johnny King? Vamos conversar mais tarde, entendeu? Onde você escondeu Johnny? Onde você escondeu Johnny? Onde você escondeu Johnny? Onde você escondeu Johnny? Ele não está com a dona. Não, não. Ele está escondeu Johnny. Não tem jeito de fugir. Vamos lá. Será que o delegado vai fazer isso toda vez que tiver ciúme? Que maravilha. A menina dele não sabe a sorte que tem. Ei, menina, vire para cá. Quem? É você, vire para cá. Tchau. Fichas. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Mas vão te enforcar de qualquer jeito, amanhã cedo. Não tenho dúvida, é uma grande injustiça. É. Sou enganado. Ainda não estou pronto para a corte. Nem agora, nem nunca. Mas olha, tem uma coisa que você precisa... Ah, você só deu uma mordida. Experimente dar outra. Eu vou tentar fugir. Você quer ir comigo? Se quiser, ninguém vai gostar do sermão, é? Eu comecei a estudar para pastor quando eu era criança, sabe? Resolvi parar de estudar. Eu não ficava bem. Ah, vestido de preto. Escuta, Johnny. Vamos sair disto aqui em meia hora. Acha um jeito de distrair aquela lesma, não é? Faz o que lhe dê na cabeça. Ei, Bert. Estou cansado de ficar nesta cela com ele. Não esquenta, Johnny. Meredith não vai ficar aí muito tempo. Ei, Bert. Que tal uma rodadazinha de pôquer, não é? Hum? Eu só tenho esse dinheiro até o dia do pagamento. Dinheiro não importa, contando que eu guardo uma graninha... para andar de gorjeta ao carrasco, não é? Você não quer chegar um pouco mais perto? Não está com medo de mim, está? Ah, eu fico aqui, longe de você. Não vou ser tão burro assim. Muito esperto, hein? Você faz um flechim. Você faz um flechim? Por que bateu com tanta força, Gary? Nunca se bate com muita força na polícia. Você primeiro. Quem é este? Um velho amigo da família. Vamos andando, gente. O que você pensa que está fazendo? Esse cavalo é meu. Obrigado pela hospitalidade. Gary, escolha Margarou, Pimote. Vamos embora. Vamos embora. Lar, doce lar. Tom, mira mais alto, se não você vai acertar em alguém. Assiste um pouco de cabelo a menos. O que aconteceu? O Carracho estava muito ocupado? Não, mas não tinha laço para o meu tamanho. Vocês não querem um bom gole de cerveja? Só quero. Pensei que vocês não iam conseguir. Eu já tinha desistido de te salvar. Bem-vindo ao nosso lar. Aqui é muito agradável. Que bom que você me convidou. Escuta, Johnny. Tenho uma proposta para você. A minha cerveja já acabou. Quem me serve? A minha cerveja já acabou. Quem me serve? Ninguém me mata pelas costas em meu esconderijo. Acabo com ele, hoje ou amanhã. Não espere tanto. Obrigado, Johnny. Pensei que tivesse pedido alguém para me dar outra cerveja. Espero que tenha mais respeito por ele. Quando tiver uma bala no meio dos olhos, não vai ter vontade de atirar. Vamos levar um pouco de trabalho. Agora, vamos jantar. Se uma coisa me deu de pensar... quando eu estava na cadeia, foi isto. O tempo que se podia sair fora, assaltando em estradas e fingindo que a gente era desertor do sul... acabou-se. A lei não era tão sabida. A gente deixava o pessoal queimando pestana meses até descobrir que a gente estava tramando. Mas agora é perigoso. E daí? Todo mundo sabe que a gente vai acabar com uma corda no pescoço. Vamos nos separar depois de mais um serviço. Só mais um. Mas vai ser uma coisa muito fina... para a gente poder viver com conforto e luxo para o resto da vida. O Banco de Florence. Mas é uma loucura. Esse banco vive guardado dia e noite. Não é possível nem chegar perto. O que acha da ideia, Johnny? Bom, se essa for a ideia de todo mundo... muitas felicidades. São mais de 200 mil dólares. Estão guardando para a cobra do gado na primavera. Não é minha especialidade. Tenho certeza que vai sair tudo direito. Nós vamos atacar no meio da noite. Eles não estarão esperando nada. Ah, não. O que acha que vai sair? Nosso amiguinho é bom com uma arma. Mas parece que um serviço do bom apavorá-lo. Todos nós vamos morrer um dia ao outro. Mas ninguém tem que morrer que nem um idiota... a não ser que esteja querendo. Fique quieto, Gary. Johnny. Você não pode nos largar. Nós te ajudamos a sair da cadeia. Está bem, Meredith. Mas nas minhas condições, sem tí-los. Eu posso morrer pegando uma garota bonita... mas não quero morrer por dinheiro. É claro. Vamos dizer para o banco que queremos roubar o cofre... e pedimos para eles abrirem. Pela primeira vez, quase acertou. Vamos usar isto para pegar o dinheiro. Dê uma olhada aqui, Meredith. Dê uma olhada aqui, Meredith. Vamos, veja se abriu. Puxa. Dê uma olhada aqui, Meredith. Preste muita atenção. Este carregamento é valioso. Não precisa se preocupar. Este banco é o mais seguro de todo o Arizona. Ótimo. Desejo falar com o gerente. Sim, senhor. Como tem passado, senhor? Remington. Alex Remington. Da manufatura de armas de Remington. Prazer em conhecê-lo, senhor reitor. Nesta mala estão os desenhos completos de nosso último modelo. E então, como os modelos experimentais não foram patenteados... significam um valor de cerca de um milhão de dólares. Prestarão seguros em seu banco, senhor? Posso me garantir que este banco é o mais seguro em todo o estado do Arizona? O cofre de nosso banco é totalmente à prova de balas... e temos um serviço regular de quarto de vinte e quatro horas. Esplêndido, senhor. Poderia me dar um recibo? Claro. Apenas uma formalidade, senhor Remington. Sim. Naturalmente, eu tenho que ver o... conteúdo da sua amada. Ah, sim. Lógico. Abra. Não, 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 não. Sinto muito, modelos experimentais, segredo de estado. E não posso deixar ninguém olhar de perto. Mas, claro. Desculpe-me. Eu compreendo. Por favor, venha ameaçar o senhor Remington. Com muito prazer. Pode ser assim. Quer entrar. Boa noite, Mac. Boa noite, Mac. Olá, Harry. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos chegar. Boa noite. Boa noite. Aqueles dois guardas noturnos. Boa noite. Trouxe as cartas, Fred? Trouxe, sim. Me ajuda a puxar a mesa. Me dá uma cadeira. Bom, vamos começar tudo de novo, tá bom? Para mim, tá bom. Mas que diacho. Se você continuar ganhando assim, vai acabar comprando um rancho. Você me deve 35 mangos. Tá bom. Sua mão. Tomara que eu tenha mais sorte esta noite. Vá, o sr. Caramba. Vamos lá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Vá, vá, vá. Vá. Estão mandando o braço, mandando o dedo. Chegaram na hora certa. Johnny vai dar um sinal daqui a quatro minutos, exatamente. Eu não confiaria naquela cobre venenosa. Eu abro com o Dom. Eu abro. Duas cartas. Passo. Eu abro. Está bom. Eu subo para cinco. Cinco e mais cinco. Mais cinco, hein? Acho que vou subir para... Espera um minuto. O que foi, Fred? Você só estava brefando e eu não vou te largar fácil assim. Está bom. Eu aposto dez dólares. Está bom. Você vai ver seu estabelefando. Está bom. Estão aqui os dez. Seus dois são meio e dois. Seus dez e mais cinco. Eu vou e vou cair fora. Podem chorar, Fulham. Cara, você estava pedindo a surra. O que foi? Bem, nem sempre se pode ganhar. Ele já deve estar fora da mala. É. Ele deve estar. Está bom. E aí, senhor. É. É. Olha, eu vou te dar mais uma chance. Eu devia cair fora. Me dê duas cartas aí. Eu quero duas cartas aí. Estão ganhando até os pontos altos. Está bom. Você me viu? É só o meu jogo. Não, não. Estou levando o jogo neste jogo. Está levando muita fé neste jogo. É você. Não. Olha, o que foi dessa vez? Eu também. Eu acho que eu vou descer, porque ele está com a mão ruim. Eu aposto que qualquer coisa, como os guardas o pegaram. Se estivesse em pé, nós teríamos ouvido algum barulho. Deve ter se atrapalhado. E agora eu ouvi. Gente, há três anos que nós vêm aqui toda noite. Já é hora de merecer o que se ganha. Vê se controla a sua imaginação, Fred. Está fechado. Joguem fora suas armas. Eu acho que vou ter que roubar o banco. Acho melhor irmos. Ele foi apanhado. Nós vamos ficar aqui. Que barulheira foi essa aí? Não, tudo bem. O Fred deu uma topada na mesa. Ah, bem. Foi muito convencente. Até que você mente direitinho. Mas nunca deve dar falso testemunho, conforme diz o Livro Sagrado. Alarme falso. Pois não é a única coisa falsa nele. Isso não está cheirando bem, Meredith. Muito bem. Vamos ao trabalho. Acho que eu disse para você não se mexer. Mas ele já deve estar pronto. Só se ele der o sinal é que vamos agir. E vamos ficar esperando até o sol nascer. Se necessário. Se ele se mexer, atire, Meredith. Fique quietinho aí, hein? Tenha cuidado, amigo. Ele é meio nervoso, hein? Conseguimos, Meredith. Mas parece que aqui não tem todo aquele dinheiro que você disse. Eu pensei que devia haver uns 200 mil. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Claro que você não sabe. Explique ao Sr. Meredith. Se puder, em poucas palavras. Ah, está lá o sinal. Eu sabia que Johnny iria conseguir. É uma cilada. Não pode ser Johnny. Por que não pode ser ele? E se ele fez um sinal para os guardas pegarem a gente? Vamos continuar com o nosso plano. Vamos indo, Gary. Socorro! O que foi? Está ferido? Não. Você está? Ei, que barulho é que tem? Não quer entrar? Por aqui, Morgan. Vamos lá. Não tinha tanto dinheiro quanto você disse. Onde está o resto, Johnny? O resto? Eu sei lá. A não ser pelo dinheiro, o plano funcionou muito bem. Está explicado por que Johnny levou tanto tempo para dar sinal. Ele precisava de tempo para esconder o resto da grana. Está aí um assunto que vamos discutir depois, Gary. Temos aí 39 mil, quase 40 mil. E é muito mais do que já conseguimos em qualquer outro serviço. E sem nenhum problema. Desde que demos o fora daqui rápido. Vamos, vamos embora. Adeus e boa noite. Adeus e boa noite. Meu para você. Meu para você. Meu para a Jolly. Meu para você. Meu para você. Você? Assalto, camarada. Para mim, chega. Nada mal para um serviço. Sua ideia foi boa, Johnny. Obrigado. Parece ouro, não é? Eu não sou o único que sabe fazer truques. Não é mesmo, Gary? Achei nos seus bolsos. Pôs cadeados bons no lugar dos falsos. Meu trabalho ficou bem mais difícil. Eu acho que você prometeu atirar em mim se me encontrasse. Ou será que está morrendo de medo? uma coisa boa? Você trocou os cadeados? Mais um deles. Mas dessa vez vai se arrepender. Cuidado, Gary. Lembre-se do livro sagrado. O homem não passa de um punhado de pó. Liz, vai ficar onde está. Vai obedecer uma ordem dele, Liz? Obedecer ordens desse coiote? Você matou meu marido para ficar comigo. Gary, o Décimo Mandamento diz que você não deve tocar na mulher de outro camarada. Vamos agora. Queiram desculpar, mas eu disse para ele tomar cuidado, e ele esqueceu. Bom, eu vou embora, Liz, vai comigo. John, espere um pouco. Gary recebeu o que merecia. Pode ficar também com o dinheiro dele. São mais de 10 mil. Não vai durar para sempre. Fique mais tempo comigo. Você só tem a ganhar. Não, Meredith. Eu só quero o meu dinheiro. Engraçado. Eu gosto de me divertir com uma mulher bonita, sempre que eu posso. Mas não fui feito para ser assassino, mesmo de alguém como ele. E você acha que somos diferentes, não é? Você e eu, não é? Você faz a parte que eu faço a mim. Você perguntou se eu posso fazer seu trabalho. Mas eu prefiro ficar com o meu. Adeus, Meredith. Não, Meredith. Geralmente, encontrei um homem de verdade. Pena que seja tão carola. Se você estivesse aqui, se você tivesse chegado aqui antes, isso nunca tinha acontecido. Quem foi que matou? Os irmãos mortos. Os irmãos mortos. Eles deviam morrer. Por quê? Eu voltei na cidade e encontrei ele morto na estrada. Eles atinaram... seis meses. Meme, eu quero que conheces isso. E a fazenda, nossa fazenda. E a casa vai ser vendida em leilão. E ele vai comprar tudo. Ninguém vai se levantar contra eles. Eles vão ganhar tudo por nada. Foi por isso que mataram eles. Pode levá-los para casa. Ninguém vai incomodar você. Fique escondido até eu voltar na cidade. Eu não vou demorar muito. Vou ficar apenas poucos dias. Seu Johnny... Antes dele morrer... as últimas palavras foram para perdoar. Sim, eu vou... perdoar... antes de apertar o gatilho. Sapear outras pessoas, delegado, é uma coisa. Mas enganar-se a si mesmo é simplesmente estúpido. Não precisa pegar na arma. Eu voltei para pagar o que me pediu de fiança até o julgamento. Espero que isso seja o suficiente. Está bem? Você... você não pode fazer isso. Você fugiu. Não, eu não fugi. Eu saí porque Meredith me obrigou. Vamos explicar. Eu vou deixar um dinheiro para ficar fora de sua cadeia. Mas... não há fiança em acusação de assassinato? Você tem certeza? Se insiste... deixe o dinheiro. Vou fazer uma exceção desta vez. Tenha cuidado para não mudar de ideia. Eu tenho mil dólares. Mais alguma oferta, cavalheiros? A fazenda do pastor McGregor vale vinte vezes mais. Pode parar agora. Não vai receber mais nenhuma oferta. Três mil dólares. Quatro mil dólares. Quatro mil dólares. Aqui para o cavaleiro. Espere um momento. Cinco mil. E não vai receber nenhum outro lã. Não. Deixe para lá. Cinco mil dólares. Cinco. Cinco. Pronto. Senhoras e senhores, a fazenda de Steve McGregor foi vendida por cinco mil dólares. O senhor vai ter que pagar em dinheiro vivo. Se ele não tiver o dinheiro, vai ter que aceitar o meu lance. Não devia tentar tirar a terra de Steve. O Livro Sagrado diz... Não ponha o olho nos bens do teu vizinho. O que foi? Está nervoso, delegado? Johnny King está de volta. Não me diga. Com certeza você já o trancafiou na cadeia. Ele é muito esperto. Não posso prender Johnny King sozinho. Mas você é o delegado aqui, não é? Mas não vou ser por muito tempo se continuar incomodando Johnny. Você sabe, Herman? A resposta deve estar aí. Nunca se deve trair um bom amigo, delegado. Mas eu não quero trair ninguém, eu já disse. Mas ele pode me matar. E se eu não quero morrer, não faz mal nenhum. Não. Mas... Um covarde não tem nenhuma utilidade. Aqui estão minhas caixas de amostras. Eu trouxe tudo. Quero dizer, todas as melhores armas, naturalmente. Eu não perderia tempo com este material. Tenho certeza que já conhece esta. É da Marinha. Uma arma deliciosa. Uma joia. Uma joia verdadeira. Muito fácil para sacar. Carregamento rápido. Disparo rápido. Exatidão perfeita. Jamais se arrependerá de tê-la comprado. Não. Tenho uma coisa para lhe mostrar. Olhe para eles. Todas estavam armadas de pistolas e rifles em cada assalto. Além disso, eram pistoleiros perfeitos. Mas nenhum deles conseguiu vencer esta arma. O senhor matou todos estes bandidos aí? Bandidos. Eram homens. Homens reais com recompensas reais por eles. O tempo antigo era bem melhor. Mas agora só temos ladrões e galinhas com menos miolo do que um passarinho. Ernest. O que é? Nada. Desculpe-lhe incomodado. Mostre o resto do seu estoque. Bem... Vamos fazer alguma coisa sozinhos. Não quero incomodar meu irmão. Deixe-me cuidar disso. Deixe a Soria pôr as mãos naquele... Calma, Herman. Antes de você mexer um dedo, Johnny King faz picadinho de você. Não. Precisamos procurar um bom profissional. Eu conheço um cara que pode fazer isso. Ele trabalha por um preço muito bom. Se você garantirá-lo quando chegar aqui, não será enforcado. Parece que ele tem um assunto pendente na justiça. Diga a ele que somos a única lei que manda aqui. Duvido que ele venha se o delegado ainda estiver aqui. Muito bem. Diga que o delegado foi fazer uma viagem. Certo, Herman? Vou esconderijo dele. Ele deve chegar amanhã. Vai. Tchau, tchau. O que está fazendo em minha casa? Me disse que o senhor queria se suicidar. Já está pronto. Experimente e veja se goste. Eu falei da sopa. O décimo primeiro mandamento. Fique com as mãos em seus lugares. Tem um ditado que diz que os bons, geralmente, cometem sete pecados por dia. É, mas acho que sete é um pouco demais. Seu Johnny! O Herman Wader acabou de matar o belegado, eu vi tudo. Você viu o meme? Tem certeza? Tenho sim, senhor. Vim com esses olhos que a terra vai comer. Oh, meu Deus. Johnny. Johnny, espere um pouco, por favor. Não tem nada a ver com você. Por que você se impromete? Não tem nada a ver com você. O que aconteceu? O delegado acabou de suicidar a parede. Vamos lá. Está tudo livre. O delegado já foi despachado. Vai dizer ao teu patrão que esperamos ele no salão. Por que escolheu meu bar para se estabelecer, seu Johnny? À noite, todos os animais ferozes têm que beber. Um bom caçador espera perto do olho d'água. Se quiser uma boa caça. Ei, rapazes, olhem só quem está aqui. Johnny, Johnny, como vai você, hein? Está esperando alguém, hein? Eu não esperava que vocês aparecessem. Peguei um serviço. Um bom serviço. É um encrenqueiro que precisa levar uns furinhos de bala. Me dê um trago. O quê? Da cidade? É. Ele anda aborrecendo o manda-chuva da cidade. Eu conheço todo mundo. Qual é o nome dele? Não sei. Foi arranjo aí de um amigo meu que ainda trabalha por estas bandas ultimamente. O nome tanto faz. O dinheiro é o que importa. A tua saúde. De homem para homem, ninguém vai ajudar vocês. Felizmente, ele não tem mais balas. Lutem até arrastar só um homem. Podem virar. Ei, sai do caminho. Ainda tem cinco balas. Tenho que fazer ele gastar todas. Meu estoque. Meu estoque. Ele está quebrando tudo. Tudo. Não faça isso. Não. Ele está dando sua contribuição ao show. Ah. Eu não sei. Ah. Ah. Você está cercado agora. Anda, Jolie! Ainda te resta uma bala. Eu te acerto. Eu queria te matar com as minhas mãos... do mesmo jeito que eu matei aquele velho delegado. Olhe pela última vez. Fui eu que matei ele. Fui eu! Não gostei do jeito que aquele velho idiota... Pode economizar essa bala sem arma. Ei, gente, me ajude a levantar. O baile acabou. Ajude-se, hein? Eu vou te confessar uma coisa. Uma hora eu pensei que aquele caipira ia acabar contigo. Obrigado. Tome isto, Meredith. E entregue ao seu novo patrão. E leve o corpo com você também. É do seu irmão. O quê? Um horde a mais no inferno? Maldito! Você viu ele matar meu irmão sem levantar um dedo para tentar evitar, não foi? Não sabíamos que ele era irmão de alguém. Além disso, ainda não aceitamos sua proposta. Não gosto do seu jeito de falar. Mas acho que talvez você esteja trabalhando para ele mesmo. Eu sei que ele vai tentar me matar. Sei que vai. A não ser que vocês o peguem primeiro. Antes que me façam alguma coisa. É tarde demais para desistir deste serviço agora. Eu vou lhes pagar bem. Deu 10 mil dólares por homem quando vocês me trouxerem o cadáver dele. Então? Você o quer, Lord? E se apenas o afastassem do seu caminho? Façam como vocês quiserem, contanto que ele suma da minha frente, da frente de todo mundo. Mas andem depressa. Estou com pressa. Até a próxima. Até aqui. O que foi, amigo? Você está com medo de mim? Deixe-me sair. Acho melhor guardar isto para você. Deixe-me sair. Eu dou tudo o que você quiser. Eu dou tudo o que você quiser. Vem até aqui. Assine esta confissão pela morte de Steve McGregor. Depressa. Eu vou mandar esta confissão para o governador. Sente-se. 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 Amém. 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 Os tiros vieram ao quarto do Sr. George. George? George, responda. George! Abre a porta! Onde está? Onde está? George! O que aconteceu? George! George! Por que não responde? George! Onde está? Onde está a porta? Onde está? Onde está? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quieto! O que foi, Meredith? Eu sei que eles te prometeram uma nota para me matar. Por que não atira? Vá embora daqui. Saia da cidade para sempre. E não seremos forçados a te matar. Se você não vai me matar, saia da minha frente! Vá! 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 Meu Deus, não deixe isso acontecer, não. Meu Deus, não deixe isso acontecer, por favor. Não deixe, meu Deus, ele fazer isso, por favor. Não deixe ele ferir o seu Johnny, por favor, meu Deus. Não! São Johnny! São Johnny! Cuidado! 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 Eu mesmo cuido dele. Herman e George foram dois imbecinos. Eu não pretendo te matar por vengança. Vou te matar por um prazer todo, pessoal. O que nós vamos fazer com ela, seu padre? Traga-na também. Vendo-o sofrer, ela vai se divertir. Eles vão assiclar o Johnny. Não está bem que ele merece. O cara nunca mais vai poder atirar. Nós não podemos fazer nada, Meredith. Ele tem razão. É besteira entrar nesse foda para o Johnny. Agora é tarde para ajudar ele. Você veio para me ajudar? Não. Tem um jeito melhor para torturar alguém. Acho que você tem razão. Mas por hoje eu estou cansado. Amanhã vamos experimentar uma nova técnica. Que pontaria acerta, seu ar? Tiro perfeito! Com mais alguns tiros como este, garanto que vou ficar famoso e, por fim, é desgraça dele. O padrão está lá fora, se divertindo. Agora é nossa vez. Mas eu não sou do tipo do cara que mata a mulher. Pelo menos igual a você. O que aconteceu? Tenho perguntas. Eu tenho um esconderijo do outro lado do Rio. Espere lá e aconteça. O que aconteceu, não saia de lá. O que aconteceu, não saia de lá. É bom levar isso aqui com você. Tem dinamite. E se vir alguém? Jogue a sacola aí em cima. Mas fique bem de longe, hein? Senão vai subir pelos ares. Meredith, Johnny está vivo. Enquanto esse tiroteio durar, ele continua vivo. Panta, é bom ir logo. Cada segundo é precioso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Você aí. Põe-o de pé novamente. Eu volto num momento. Cuide dos ferimentos dele. Assim vai durar mais. Tchau, tchau. Oh, não. Não reage. Ele está acabado. Está acabado como uma melancia. Vamos deixar os restos para os urbuxos. Miseráveis. Bandidos. Os urbuxos. Os urbuxos. Johnny. Ajude aqui, sim. Eles fizeram um curativo para ele durar mais. Parece que Jack resolveu ir embora. Ele levou a moça com ele. Se ele fugiu, não deve estar muito longe. Sere, meu cavalo. Como foi que conseguiu? Amarrei outro cara no alvo. Aquele que estava querendo te atacar. Felizmente, ninguém percebeu. Onde você vai agora? Vou para a cidade encontrar Shaw e Bill. Fizemos um serviço para o Waldo. Vamos receber. E o que você vai fazer se alguém descobrir? Não, ninguém vai querer barulho comigo na cidade. Vou deixar esses mantimentos aqui. Espero que durem ao tentar trazer vários. Quem é ele? A cabeça está toda arrebentada. Não dá para saber. Veja os ferimentos. Ele deve ter alguns nos braços. Não tem nenhum ferimento aqui. Tem certeza? Espere um pouco. Tem um no peito. Ele foi esfaqueado. Faca do Meredith, o pistoleiro que fez o serviço para o senhor. Foi ele que botou o corpo outra vez no alvo. Meu rifle. Olha, um baita rancho em Virginia. Não, eu não. Eu não quero trabalhar. Eu só quero muita bebida. Quando ficar teso, nem vem me pedir emprestado, porque eu não vou dar. Outra garrafa. O que foi? O que é? São dois contra um. São dois contra um. Vamos lá. Que isso sirva de lição para traidores, não mereciam outra sorte. Assim que vir Meredith, me chame imediatamente. Obrigado. Você devia agradecer a Meredith. Eu não fiz nada. Meredith... Onde ele foi? Para a cidade. Peguei minha arma. Não, não. Você não pode. Fique quieto. Mesmo porque Meredith levou sua arma. Ele me deu essa dinamite. Johnny... Se você ficar se mexendo, vai abrir os ferimentos. Não faça mal. Posso cuidar deles depois. Você... Precisa selar um cavalo. Precisa ir à minha casa. Johnny... Deve haver um rifle lá. Traga para cá. Traga toda a munição. Johnny... Depressa, por favor. Se demorar mais, eu não vou poder ir. Por favor. Depressa. Eингatula? Ai quebra... 900 Eu nunca me lembro. Eu nunca me lembro. É早ão que ele se crossa avos e c과�粗. Vamos ver... Nossa senاء, o novo décimo escra, Por favor, trabalhadores... foram漏osososososososososososos ... 數osososososososososos. Tchau, tchau. Bom que você veio, Meredith. Eu também acho. Eu vim buscar o dinheiro que me prometeu. Imagina que queira dividi-lo com o Sr. King. O que está falando? É muita ingenuidade de sua parte pensar que eu sou um touro. Cuidem dele. Aqui está. Bom, isso é para você. Eu trouxe isso. Eu vi mais notícias no caminho. Vou enfocar Meredith amanhã. Vamos ter que sair daqui. Meredith não tem nenhum motivo para me proteger se torturarem ele. Cadê o Johnny? Por que você escondeu ele? Valeu, desgraçado. Eu não estou... Porco. Ele é de vocês. Castigue a vontade. Meus caros cidadãos. Eu lhes peço que abram suas portas e saiam de suas casas. Aproximem-se e ouçam o que eu tenho a dizer. Desde que meu irmão foi assassinado, ninguém se apresentou como representante da lei. Eu decidi, portanto, arcar com essa responsabilidade. Daqui em diante, não precisarão temer coisa alguma. Eu protegerei seus interesses como se fossem os meus. Não haverá mais desordens nessa cidade. Eu tenho meu risco e vou usá-lo sempre que for necessário. Por exemplo, Este homem que está diante de vocês cometeu o grande erro de desobedecer as minhas ordens. E agora, cidadãos de Buri, ele sofrerá as consequências. Executem a sentença. Meu rifle. Muita riqueza na terra significa a riqueza maior do inferno. O demônio está à sua espera, Ernest Mawr. Onde você encontrou essa bela arma, Johnny? Eu a quero para minha coleção. Esta é a melancia, patrão. Onde você está? Onde você está? Ernest Ward. Eu jurei no túmulo de Steve McGregor que eu te perdoaria antes de te matar. A contagem empatou, Steve. Acabou. Até breve, Johnny. Eu já vou. Para onde, Meredith? Por que não fique conosco? Você nunca vai ficar rico, mas sempre vai ter o que comer. Cada um em sua especialidade. Você diz com estas palavras, lembra? E depois, vida de resto não é comigo, Johnny. Se quiser saber, estou planejando um serviço muito bom. Só um. E juro que será o último. O Banco Nacional de Houston. Não é minha especialidade, Meredith. Não? Até logo. Adeus. Vai ficar até o fim da vida em cana, Meredith. Isso é o que você pensa, Johnny. Leia o jornal de Houston. Eu sei. Eu vou ler que ele foi enforcado. Não, não é. Deixe-me. 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 A forte é o fim da vida. É o fim da vida. This is my Forgive and don't forget And I won't forget That's what I